Mandei fazer na Europa Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar as pernas bravas, da maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar as pernas bravas, da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é carinhosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil metralhador No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente, da marinha brasileira Ela é filha de um tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é carinhosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil metralhador No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é carinhosa e sabe amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar E agora, meu bem, nunca vai me deixar E agora, meu bem, nunca vai me deixar E agora, minha senhora